integral de menos 4 sobre x elevado a 13 dx. Observe o seguinte, toda vez que eu coloquei integral, eu coloquei esse dzinho aqui. Em um momento algum faltou. Por quê? Por que que tem o dx, professor? Por quê? Porque integral é uma soma de multiplicação da sua função por um pedacinho do dx. Então ele soma essas multiplicações da sua função por dx. Não é opcional ter o dzinho, é obrigatório. Não existe integral, integral de x ao quadrado, não existe. Integral de raiz de x, integral de seno de x. Então, seno de x, dx. Raiz de x, dx. Por quê? dx. dx, porque a minha variável é a variável x. Se fosse dA, era variável dA. Se fosse dA, era variável A. Se fosse, você vai ver mais para frente, lá no integral dupla. Vai aparecer muito dA, A diária. Integral tripla, dV. V de volume. Bom, mas vamos lá. É só o porquê. O porquê do dx. O porquê. Qual a integral disso? Não tem nada parecido com isso. Eu tenho que preparar a integral para chegar lá. Então, vou preparar. Como que eu preparo? Esse menos 4 não vai impactar em nada. Mas deixa ele aqui por enquanto. Esse x elevado a 13, passo para cima com o expoente negativo. Menos 4 não impacta em nada. Você pode puxar ele para fora, se você quiser. Beleza. Agora, agora, eu integro x elevado a menos 13. Qual é a integral de x elevado a menos 13? Ah, essa aqui. Beleza. Pego o x. Mantenho ele. Somo 1 com o expoente. Devo 13 reais da padoca agora. Pago 1. Estou devendo 12. Menos 12. Sobre o próprio número. O próprio é menos 12. Mais sim. Legal. Bacana. 4 dá para dividir por 12? Que dá para simplificar? Dá. Dá. 4. Negativo por negativo. Positivo. 4. 4 dividido por 4 é 1. 1 vezes x elevado a menos 12. Menos 12. 12 dividido por 4 é 3. Para ficar bonitinho, eu vou passar esse x elevado a menos 12 para baixo. Se eu passo ele para baixo, mudo o sinal do expoente. E aqui em cima vem o quê? Vem o zero? É isso? Não, não vem o zero. Vem o número 1. É o número 1 que vem aqui em cima. Eu passei x elevado a menos 12 e ficou 1. O sinal de onde surgiu esse 1? Sua vida está multiplicada por 1, jovem. Tudo está multiplicado por 1. Eu tenho... Eu tenho 2 carros. É 2 carros vezes 1. Eu tenho 10 pares de sapato. É 10 pares vezes 1. Eu tenho x elevado a menos 12. Você não está vendo, mas está vezes 1. Aí eu li 1 aqui. Você não vê, mas ele está... Não coloque zero ali, que é crime! Você será preso se você colocar o zero ali em cima. É 1. É 1. É 1. Obrigado.